Salve, salve, rapaziada do meu canal, iniciando mais um vídeo aqui, mano, e o vídeo de hoje tá muito brabo, mano. Não, mas vocês não fazem ideia do que eu vou fazer hoje, pessoal, então já roda a vinheta aí. Então, família, eu tô falando baixo, mano, porque vou fazer um trabalho de catar, mano, tanto inspirado, mano. Tem muitas pessoas falando nos comentários dos vídeos, no Instagram mesmo, me mandando. Vamos lá treinar com outra mulher, mano. Aí eu peguei o número de uma seguidora aqui do Instagram, do canal, ela me passou o número dela, e nós começamos a conversar. Mano, putaria, vocês tem que ver, mano. Aí, eu vou tá mandando mensagem pra ela aqui agora, eu vou gravar pra vocês, e vou deixar a câmera gravando aqui. Porque quando a Thainá chegar, mano, eu vou gravar mexendo o telefone, mexendo, mexendo, cara. Vocês vai ver, vai dar merda, mano. Pô, se eu não continuar gravando aqui, porque ela me matou, sem nem o negócio. Meu Deus. Então, rapaziada, eu já deixei a câmera aqui, mano. Vou deixar ela mais assim. Vou tentar tampar aqui o máximo possível com a coberta, pra ela não ver, rapaziada. Deixa eu ver, você vai pegar tudo lá atrás. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Deixa eu passar essa pontinha aqui mais pra lá. Dan, 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 dan. E aí, vai dar bom, vai dar bom. Ou não, deixa eu ver aqui. É, pessoal, vai ter que ficar assim, porque, mano, tá alombrado. Vamos lá. Fica aqui assim, pá. Vai que não leva, né, mano? Fica alombado, fica assada. Aí, então é isso, pessoal. Por amor, eu vou começar a gravar até o que vocês verem e vou pôr no vídeo, mano. Seis horas e meia depois. Que coisa fazendo aqui? Não, não. Fica com o foquete também, não, não, não. Nossa, mãe do céu, hein. Não, não vai deixar meu telefone quieto aqui. Meu celular está enredondo. Deixa aqui que eu vou no banheiro, tá bom? Só que você vai fazer no banheiro. Não, amor, eu pedi pro celular, não é pra mim alguma casa, eu sou. Anda logo. Não é assim, não é o meu celular, tá bom? O que é isso aqui, Marciano? Acho que pode falar pra dormir, Marciano. Pode falar pra dormir. O que é que você tá arrumando? E essa menina aqui? Que menina? Nem conhece, gente? Você é doido? Que menina é essa? Oi, oi, tudo bem? Tudo? E você? E com você, bebê? Onde eu sou mora? Onde eu moro? Eu moro aqui em casa. Não sou casa dos Bahia, mas prometo dedicar total a você. Que palhaçada é essa? Quem mandou essas coisas aí, menina? Para com isso, sou. Ô, Vê, por que você tá mandando mensagem pro meu marido aqui, sou, caralho? Eu, eu tô entendendo. O que é que é que é que é palhaçada é essa, sou? O que você tá arrumando, mano? Deixa eu ver que contato que é aí, que eu não vi nada, não. Ó, você vai querer perguntar isso, mano. Que essa merda aí? Que pselho. O que é que você arrumou, Tainá? O que é isso? Tainá? O que é que você tá arrumando, mano? Eu não quero saber de nada do tamanho. Você vai pegar essas coisas, você vai falar que eu vou ouvir onde está a menina mora. Que menina? Vai embora. Tira a Sofia daí. Tira a Sofia daí. Que menina, sou. Não, não quero saber. Ó, daqui a pouco a Sofia vai chorar, que ela não gosta de ver nós brigando. Pega sua, extrai e vai embora. Para com o passado, menina, conheço a menina. Não conhece nada, Maticiano. Não. Não, pode pegar essas coisas e pode ir embora. O que é, minha filha? Não, não, você vai embora. Não quero... Ô, Maticiano. O que eu fiz? Mandou mensagem pra você aqui. Quem é esse? Ô, você vai embora. O que é isso, meu Deus? Toma, você vai embora. Você vai embora. Só na minha vida. Vou contar pro seu pai que você não tem ninguém. Não, você vai embora. Vou contar pro seu pai que você não tem ninguém. Não, você vai embora. Você vai, eu vou jogar... Não, vai dar minha roupa, porra. Vai embora. Anda rápido. Ô, Zé, você chora minha roupa tudo do outro lado. Tá de brincadeira comigo, mano. Eu vou tentar o seu pai que eu vejo que você tá na rua. Eu vou lá pegar minha roupa lá. Não. Não. Não, não. Sai, eu tô louco. Não, não. Olha aqui, eu joguei essas coisas tudo aí fora aí, tranquei a roupa. Se cara fizer alguma coisa, depois eu mando e treino pra você, tá? Não. Não, não quero saber não, caralho. Não. Tá trancado. Eu não vou abrir, não. Não. Eu não consegui matar mais nada, Safia. Você tá arrumando, menina? Pare do seu tio. Você pulou a janela da Sofia. Pulei? Olha só o que você tá arrumando, Tainá. A menina não mandou nada demais, Safia. Não mandou nada. Nem sei que garota é aquela, Safia. A gente tem idiota aqui. Não. Você viu as conversas? Você nem sabe o que mandou. Não, não vi não. Pega de idiota. Bebê, você é de onde? Vamos pro motel. Que motel? Que motel? Motel da minha casa. Olha que fofo. Que motel, Fih? Tá doidona, hein? Minha zopa nova. A minha grusa nova que você me deu, você vai jogar minha grusa fora? Nossa senhora. Isso é muito simples. Minha lente. Papai do passado que ele é primo nisso. Ah, e prima sua salva pro motel. Que motel, Tainá? Você viu o que tá escrito? Você nem viu o que tá escrito, hein, Sô? Vi. Você nem viu, mano? Vi, porque eu não sou idiota, não. Ah, meu Deus. Você tá loucona, mano. Eu não sou idiota, não. Nossa senhora. Que menina escrota, mano. Nossa senhora. Escrotice danada, mano. Você nem sabe o que aconteceu, cara? Isso é o nome da minha vida. O que você ficou? Eu vi o suficiente. Eu te falei. Que traição eu não perdoo. O que eu fiz com você? Traição eu não perdoo. Não perdoo. Para, mano. Você nem viu que a menina mandou? Quase você quebrou meu telefone. Traição eu não perdoo. Nossa senhora, você é loucona, hein, mano? Nossa, o pessoal da rua tá todo mundo olhando, cara. Eu achei que você era diferente, mano. Todo mundo na rua e tá olhando. Não, achei que você era igual todos os homens. O que eu fiz, mano? O que você fez? Achei que você era diferente. Eu sou diferente, eu não fiz nada a você, não. Eu sou diferente, não. Eu sou cagado. Desgrama, Sô. Traia, puta. Olha pra mim, Tainá. Olha pra mim. Olha pra mim. Deixa eu falar que o Tati trolou. Caralho. Trolei, rapaziada. A câmera aqui. Cê nem viu, mano. Nossa, esguardo na minha cara, mano. Vou postar no canal, todo mundo vai ver o meu chão, entendeu? Rapaziada. Ô, deixa eu falei que eu não gosto de trolagem. Papo reto. A cachorro não manhou minha cara toda, gente. E a parede só que eu não gosto de trolagem. Rapaziada, ela ficou indignada, não ficou, mano? Porra. Essa foi a melhor. Hashtag o Max é melhor, mano. Porque, porra, vou virar a câmera aqui pra vocês ver a cara dela. Caralho, cara, ficou, mano. Tainá, como foi a trolagem, Tainá? Mas eu já falei pra você que eu não gosto de trolagem, só. Até a Sofia ficou bolada, mano. Pra ver o que que tava acontecendo. Sem brava, Tainá. Gente, já vai deixando o like aí, mano. Quem não se inscreve, se inscreve no canal, já se inscreve. Porque, mano, essa foi a melhor das melhores, mano. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mano. Tá por reto, mano. Essa trolagem foi irada, mano. Nossa senhora, merece muito like, porra. Olha a cara da Tainá, mano. Olha aqui. Para! Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Tchau!